Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rick. Olá, sou o Paulo. Pra você que não conhece o nosso canal ainda, que é o Tutopia. E hoje nós temos um vídeo muito especial. Uma amiga nossa, convidada, Delícias da Quinha. Vem, Quinha. Tudo bem? Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Tutopia. Boa noite, Paula. Boa noite, Rick. Oi, Rick. Boa noite. Hoje nós estamos bem felizes de ter a Quinha aqui no nosso canal. O canal dela é Delícias da Quinha. Eu vou pedir pra ela se apresentar e falar um pouquinho do canal dela. Fala pra nós, Quinha. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Érica, tá? Meu nome é Érica, mas o nome do meu cantinho é Delícias da Quinha, tá, gente? Porque Quinha é meu apelido de infância. E lá no meu cantinho, gente, eu compartilho com vocês receitas, tá? Receitas bem práticas. E eu espero, gente, que vocês gostem aí, tá bom? De conhecer lá o meu cantinho, as receitinhas. É um prazer, tá, gente? Tá aqui hoje, junto com os nossos amigos, pra fazer esse vídeo pra vocês, tá? Espero que vocês gostem. Ah, legal, Quinha. Bem-vinda, viu? E esse vídeo vai ser muito animado. Tá ouvindo a gente? Dá uma travadinha. Tô ouvindo. Tá ouvindo, Érica. Tá, legal. Então, gente, o vídeo de hoje, nós vamos fazer 15 perguntinhas pra Quinha. E a gente também vai responder, né? A gente vai ser enxerido. Vai ser enxerido e responder um pouquinho, tá? Então, preparada, Quinha? Pode ir pra primeira? Preparado. Pode mandar, menino. Quinha, você acredita em extraterrestre? Oi? Fala a verdade, hein? Assim, gente... Quinha, o que é isso aí atrás de você? É um ET aí atrás de você. Não, né? Fala pra gente. Acredita ou não? Então, assim, hoje, claro, né, gente? Eu não acredito, mas quando eu era criança, eu ficava imaginando, né? Ficava imaginando coisas. Às vezes eu pensava, ah, que quando eu vi aquelas coisas, né? Eu pensava que existia, né? Quando eu era criança, eu acreditava, tá, gente? Mas depois que a gente vai pegando uma certa idade, a gente vai vendo que... Que não existe, que é só conto, né? Hoje em dia eu penso assim, mas eu já acreditei, sim, muito. Já acreditei muito que existia. Se existe vida na Terra, por que não existe vida fora dela? Será que não pode existir em outros planetas? Ah, sim, eu acredito que sim, né? Mas, assim, eu digo assim, né? Igual quando a gente vê nos filmes, aqueles bichinhos verdes, assim, chegando numa nave. Não desse jeito. Mas pode ser que exista, sim, né? O universo é tão enorme, né? A gente não sabe, na verdade. Mas quem sabe se a gente vai estar aqui ainda, se isso acontecer, né? Mas desse jeitinho aí que o pessoal pinta, assim, com aquele olhão, aquela cara, assim, não. Não, aí é que lá dá um medo, né? Pelo amor de Deus, se aparecer na nossa frente, é uma carreira só. Então, vamos para a segunda perguntinha. Qual era o seu apelido na infância? Eu até falei no início aí, né? Quando eu me apresentei, né? Meu nome é Érica, mas meu apelido é Quinha. É um apelido de infância, né? Que quem me deu foi, acho que a minha mãe. Ou foi as minhas tias. Eu sei que desde pequenininha, sempre me chamavam de Quinha. Só pararam de me chamar de Quinha depois que eu fui para São Paulo, né? Que o povo é assim. Quando você sai da cidade pequena, vai para a cidade grande, o pessoal resolve mudar seu nome. Mas o pessoal lá no meu nome... É até pelo mesmo motivo do meu. O meu apelido de criança é Guinho, né? Que nem o tio Patinhas lá. Luizinho, Guinho, Zazinho. Eu era o Guinho. Por quê? Meu nome é Fagner Henrique. Igual o cantor. Fagner Henrique. Eu só uso o Rico. O Rico, né? O Rico. E quando eu era criança, eu acho que é igual o da Quinha. Minha avó tinha preguiça de falar meu nome inteiro. Aí ela me chamava de Faguinho. Aí ficou Guinho. E o seu, Paulo? Ah, o meu é Paulinho. Paulinho, meu irmão. Ah, é mais chique. Ah, é popular, gente. Na verdade, não tem muita graça, né? Paulinho. E na minha família, todo mundo se chama por apelido. Parado depois de um certo tempo. Mas todo mundo tinha apelido. Era só o apelido. Ninguém chamava pelo nome. Era só pelo apelido. Então a família gosta. É verdade. Ó, então vamos para a terceira perguntinha. Você já fingiu estar doente para não ter que fazer alguma coisa? Quem nunca? Nunca. Ah, eu preciso fazer aquela receita hoje para o canal Delícias da Quinha. Porque, gente, ó. Tem muita delícia nesse canal, viu? Falou, não, eu não vou fazer, não. Ah, gente, quem nunca, né? Eu já. Já, gente. Principalmente para ir para a escola. Vai para a escola. Mãe, eu estou com uma dor na barriga. Minha mãe falava, então você vai tomar remédio. Eu toco. Não. A minha falava, com dor, sem dor, vai. É verdade. Com dor, sem dor, vai, né? Ó, corta a perguntinha, tá? O que você gosta de fazer aos sábados? Bom, gente, aos sábados, o que eu... Assim, né? Eu já faço isso na semana. Mas no final de semana, por meu marido estar em casa, né? Ter mais gente para comer, eu gosto de cozinhar. Eu gosto de cozinhar, gente. O final de semana. E o sábado, né? Aí eu tiro, assim, para fazer as guloseimas, para a gente comer. Eu gosto de engordar a minha família. Isso que eu ia perguntar. Se você deixava as guloseimas, as melhores receitas para o final de semana. É isso, então, né? É, tipo isso. Eu gosto de cozinhar, gente. Nossa, se a gente morasse lá em Fortaleza, fosse vizinho, a gente é gordinho. Se fosse vizinho daqui, então a gente ia escorar. Não, e foi que ela era a nossa vizinha, praticamente. Era um pulinho aqui. Quem sabe eu não volto para o seu colo, né? É difícil a gente ir para Fortaleza. Mas quem sabe você volta para São Paulo um dia. Então, a gente no sábado, na verdade, a gente é muito caseiro. A gente gosta de televisão, sofá e comida. A pandemia só foi uma desculpa para a gente ficar mais em casa. Então, a gente gosta de um bom filme. Não afetou a vida. Nenhum. Se continuar assim para o resto da vida, melhor ainda. Teve muita gente que ficou afetada, né? Porque gosta muito de sair. Mas a gente também não é muito de sair, não, sabe? Meu marido é mais caseiro. Eu sou mais voeira. Mas como aqui eu não conheço ninguém, não tem para onde eu ficar voando, né? Em São Paulo eu saia voando. Mas aqui não. Não conheço ninguém. Então, volta para São Paulo para todo mundo voar. Então, a perguntinha número cinco é ter o poder de voar ou ficar invisível. Por quê? O que você escolheria? De voar ou ficar invisível? Ah, eu acho que de ficar invisível. Voar, eu morro de medo, de altura. Imagina eu voando. Dá certo ou não. Mas por que você gostaria de ficar invisível? Para quê? Para fazer o quê? Posso confessar. Estar no meio do voo? Para curiar. Para curiar. Saber o que as pessoas falam de mim. O que as pessoas pensam. O meu respeito. Acho que eu gostaria de voar. Eu não sei se o gordinho aqui ia conseguir voar, né? Mas eu preferia voar para quê? Sair do trânsito. Aqui em São Paulo é uma loucura, né? Fala, não. Eu quero ir ali, ó. Tchau, gente. Fui, voa aí. Ah, pensando nesse sentido, sim. Mas eu sou medrosa. Eu já gostaria de mesclar um pouquinho dos dois. Para que ter só um? Vamos juntar os dois. Mas a pergunta é uma só, né? Nunca está feliz com uma coisa só. Então, vamos para a sexta perguntinha. Uma data importante. Por quê? Ah, gente. A data importante, sem dúvida, é o nascimento dos meus filhos, né? Oh, que lindo. É verdade, né? Mas, assim, apesar de eu nunca me imaginar sendo mãe, mas para mim é a data mais importante. É a data de aniversário do Gui e do Lourenço. Dos meus dois piquitufos. E foi muito emocionante para você o parto. É porque deve ser, né? Uma coisa louca, assim, né? De você segurar seu filho. É uma coisa única, né? Porque é um momento em que você sofre, é choro de dor com choro de alegria, é aquele desespero com alívio, é tudo junto, sabe? É verdade. Só que mãe tem que sair daquele, ai, gente, aquela... Você fica eufórica aí, sabe? É uma mistura, gente, de sensação, tudo junto ao mesmo tempo. É medo, é confiança, é alegria, é desespero. É tipo Roberto Carlos, né? Tipo Roberto Carlos. São várias emoções. Tantas emoções, né? São várias emoções que a pessoa sente ao mesmo tempo. Vai ser um assunto para outro vídeo. Eu tenho uma irmã, eu tenho duas irmãs, né? E uma das minhas irmãs, ela é doula, né? Então ela participa dos partos, é humanitários, é bem legal. Eu vou fazer um vídeo com ela, mais pra frente, pra ela explicar. Nossa, ela é muito inteligente. E é muito legal, muito interessante. É humanizado, né? Que fala, se não tiver errado. Isso. É humanizado, que você não toma anestesia, né? É tudo natural. É normal, né? É natural. O meu parto, eu... O meu parto do meu primeiro filho, eu não tomei anestesia. Do meu segundo, eu só tomei, porque o médico acha que queria ganhar uns trocados, né? Mas... Aí eu tomei, mas... E é justamente isso que ela fala, que os médicos querem ganhar muito dinheiro em cima de gravidez. É. Mas tudo bem, né? Vamos para a sétima pergunta. Aí você não vai responder? Eu respondi ou não? Não. Qual era a pergunta? Uma data importante, verdade. Eu não respondi. Bom, a data importante, pra mim, eu acho que é o aniversário da minha mãe. Porque ela faz o dia 4 de abril e eu faço o dia 2 de abril. Dois dias antes. Então, esse ano foi muito difícil pra mim, porque foi o primeiro ano que eu passei longe dela. Vai fazer um ano que eu não vejo minha mãe fisicamente, né? Por conta da pandemia. E ela é do grupo de risco e a gente não quis colocar ela em perigo, em hipótese alguma, né? Então, a gente sempre fala, é melhor a gente se ver pela tecnologia, né? Do que em uma visita não ver nunca mais, né? Porque tá difícil, né, gente? E você? É muito difícil falar, tipo, uma data importante pro novinho aqui. Novinho. Que aqui é mais nova que você, viu? Pois é, viu? Você tem idade de ser meu pai. Também não, né, Kinho? Não exagero, não exagero. Ah, eu acho que uma data importante pra mim, que eu não esperava, era o voo internacional. De ficar bastante dias. Porque teve uma viagem que a gente fez pra Argentina, mas foi aqui pra Foz do Iguaçu. Então, não foi uma viagem internacional, porque a gente só pôs o pé na Argentina e voltou. Porque era mais Brasil do que Argentina. E aí, quando a gente foi pro México, por duas vezes, e mais juntando o avião que eu sou por aviação, eu acho que foi uma data muito importante. Não, legal. Que legal, muito bom. Vamos pra sétima perguntinha, Kinho. Gente, olha, nesse exato momento, onde eu queria estar agora, sem dúvida, é lá na casa da minha avó. Lá na roça, lá na Bahia. Gente, é onde eu daria tudo pra estar agora. A Bahia é, tipo, não é no centro, então, é afastada do centro. É porque assim, eu moro em Fortaleza, né, no estado do Ceará, e minha avó no estado da Bahia. Então, daqui pra lá, já fica um pouquinho longe, sabe? E eu já faz assim. Entendi. Só tem um tempo. Já faz um tempo de vida da minha avó. Mais um tempo, né? Entendi. A gente não conhece nada da Bahia. Na verdade, pra gente, a gente acha que é mais barato viajar pra fora do que dentro do Brasil. Porque eles metem a faca, né, nos brasileiros. Em vez de ajudar a gente a conhecer o nosso Brasil, não. Bom. Ilhéus é muito gostoso. É uma cidade turística lá. É. É muito gostoso lá. A terrinha do cartão. A Bahia eu quero conhecer. Ilhéus, Salvador, que é... Se não conhecer Salvador, parece que não conhece o Bahia. Foi na Bahia. Mas Ilhéus também deve ser muito lindo. E você gostaria de novo. É uma cidade turística, mas é uma cidade histórica, assim. A Ilhéus tem uma história bonita, sabe? Se você for conhecer a história de Ilhéus, é uma cidade pequena, mas tem uma história linda, assim, né? É, eu gosto de cidade histórica, assim. Nossa, no México, que também é tudo histórico, eu me encantava. Ilhéus é uma cidade histórica, né? Eu falo que é uma cidade histórica. Tem muita coisa, muitos contos, muitos... O povo lá tem muita história pra contar. Tá falando que é a terra do Jorge Amado, a terrinha do Cacau, a terra dos coronéis. Nossa, que legal, não sabia, não. É, o Jorge Amado, ele é de lá, né? Acho que é como que fala, né? Tipo, fundador, né? Nossa, que legal. Não sabia mesmo, não. Viu, gente? Aqui, ó, é cultura. Cultura, aqui é cultura. Ah, eu gostaria também de estar na casa da minha avó, lá no interior de São Paulo, que como ela tá sozinha, né? Por mais que tenha vizinhos, mas é família, né? Então, nesse momento de pandemia, até pra ela poder sair e fazer alguma coisa é complicado. Eu também acho que eu gostaria de estar com a minha mãe. Ela mora lá na... Ela mora em Itanhaém, acho que você conhece, né? O litoral ali de São Paulo. Ela mora lá, vai fazer quatro anos já. E eu gostaria de estar lá, na casa dela, passar um mês lá com ela. Mas logo, 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 quando tudo isso acabar, a gente vai poder, né, gente? Verdade. Ô, Paulo, deixa eu te perguntar. Você foi criado com sua avó? Só por dois anos e meio. Mas foi os dois anos e meio fundamental pra me tornar o que eu sou. Ah, tá certo. Certo, eu também fui criada, assim, um tempo. Não muito tempo. Apesar, né, gente, que a gente morava perto. Então, assim, a minha avó... Eu convivi muito com os meus avós, né? E quando minha mãe foi pra São Paulo, eu morei um tempo também com a minha avó e depois fui pra São Paulo. Mas é muito bom, né? Nossa avó é nossa segunda mãe. Com certeza. É aquela velha história. Com a avó, a gente pode tudo, né? Com a mãe, não. Com a mãe é só tapa. Verdade. A oitava perguntinha, Quinha. Oitava? Isto. Quais são suas principais metas na vida? Nossa, profundo. Metas? Olha, gente. Se for no sentido, assim, de... Porque tem várias coisas, né? Assim, se a gente for olhar. Mas a minha meta de vida, né? Com a minha família, claro. A gente conseguir alcançar os nossos objetivos, que é ter nossa casa própria, nosso carrinho, né? E a gente viver, sabe? A minha meta de vida é essa. É poder viver. Hoje em dia, eu penso, assim, muito na importância, né? Da nossa família. E o nosso objetivo é esse. Alcançar a nossa casa própria e o nosso carrinho. Se for olhar por esse lado, né? Na minha área profissional, hoje em dia, eu já não tenho, assim, esse foco. Mas não. Como eu tinha antes. Mas a minha meta é essa. Legal, Quinha. Bom, a minha meta... Eu também... A minha meta é ser feliz. Independente como seja, né? Claro que ter o meu emprego. Graças a Deus, a gente consegue comprar o nosso apartamento, né? Nosso carrinho a gente já tem, graças a Deus. Mas a minha meta é ser feliz. O importante é a gente ter o bastante pra ser feliz. Pode falar aqui. Muitas vezes a gente busca muito... Às vezes a gente busca muito querer ter. Ter, ter, ter. Só que pra você ter, tudo tem um sacrifício. Você precisa sacrificar a sua vida. Porque você vai ter que trabalhar, 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 trabalhar. Muitas vezes, quando você for usufruir daquilo que você tanto deseja, às vezes não dá tempo. Entendeu? Às vezes você vai... É, você não tem nem saúde, né? É, entendeu? Então, hoje em dia eu penso desse jeito, sabe? Se a gente alcançar a nossa meta, que é a nossa casinha própria, o nosso carro, amém. Mas se a gente não alcançar, amém também. O importante é que a gente vai viver. Viver com saúde, sabe? Porque você querer só ter, 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 nem sempre você vai conseguir usufruir. Muitas vezes... Viver com saúde e felicidade, né? Que é o principal, né? Porque não adianta você ter dinheiro, como muita gente tem, e não tem amor, não tem carinho, não tem... Só tem pessoas interesseiras, né? Então, a gente preza muito isso, né? Ah, eu tenho nesse pensamento também. Por mais que a gente também conseguiu comprar lá o AP, mas não é nada fácil. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu comprei um apartamento, você tem um carro, mas as pessoas esquecem que por trás disso existe um carnê gigantesco do carro, né? Que são cinco anos pagando um carro, são 30 anos pagando um apartamento. E se você não tiver saúde, você não tem... São várias renúncias que a gente tem que fazer. Sim! Eu tive que renunciar várias pizzas. Muitas pizzas. Mas é verdade, só agora que a gente tá pagando um apartamento, a gente vê o quanto que a gente precisa guardar dinheiro pra conseguir o nosso sonho. Porque hoje, na casa que nós moramos, é do pau, né? Mas a gente pretende alugar aqui e ter uma coisa nossa, né? Então, esse é o nosso objetivo. Pegar as crianças de quatro patas, nós dois e ir pro apartamento. É isso aí, meninas. Vamos pra nona pergunta. Qual é a sua melhor lembrança dos tempos de escola? Ai, gente, a minha melhor lembrança do tempo da escola era os amigos, era brincar, era poder ir com a fila da menina, comer e repetir várias letras. Você gostava daquele arroz com almôndia que tinha na sua? Tinha, tinha sopa de letrinha. E sabe o que é mais engraçado? A gente não consegue fazer essas receitas em casa com o mesmo gosto que tinha na escola. É porque é tudo enlatável. Sabe por que a gente não consegue? Sabe por que a gente não consegue? Por quê? Aquelas comidas, aquelas merendas, né? Alguns lugares falam merenda. Aquela merenda, elas vêm como se fossem industrializadas. Vem um arroz num pacote que ele já vem todo temperado. Ali ela só põe a água e tudo pronto. Ele é industrializado e vem num pacote já todo pronto. Era igual aquele macarrão que ela fazia com soja, sabe? Então, vem tudo já preparado ali. Aquela sopa de letrinha, ela já vinha toda preparada. Só colocava, acho que na panela, colocava água, uns temperinhos. Ah, gente, era bom demais. Você repetia? Repetia. Eu também. Eu também, muito, viu? A melhor delineza da escola é essa. É assim, os amigos. Porque, nossa, eu gostava demais de ir pra escola. Mas eu gostava de ir não pra estudar. Eu gostava de ir pra ver os amigos, pra brincar na hora do intervalo, pra comer a merenda. Era por conta disso que eu gostava, de ir pra escola quando eu era criança, né, gente? Essa é a realidade. Pra mim, é a mesma coisa. Eu gostava de ir pra escola por conta dos amigos, do intervalo principalmente, e pra comer. Não sei porque a comida da escola era muito gostosa. Sim. Mas eu acho assim, na época da escola, até a quinta, sexta série, né? Porque depois que o negócio foi ficando sério, aí você fala, meu Deus, vou ter que estudar mesmo pra passar de ano. Oi, voltou. Voltamos? Oi, voltou. Travou. Travou bem na parte que o Paulo falou no tempo da escola, né? Não, eu que fiz escola da família, né, pra ajudar na faculdade. Nossa, ainda conseguia experimentar os momentos de merenda que eles ofereciam pros alunos lá de final de semana. Então, eu conseguia matar um pouco a saudade. Mas a comida da escola, não tem como. Ai, maravilhosa. Eu lembro de São Paulo, né? Numa escola que eu estudei já depois de véia, né? Que eu estudava lá. Aí já era mais chique, né? A escola tinha nutricionista. Era todo um cardápio, assim. Coisa chique mesmo, sabe, gente? Coisa chique. Eu acredito que muitas pessoas nem tinham aquilo em casa, gente, pra comer. Aquela coisa chique. Você ia lá, seu prato todo colorido, todo bonitinho. Tudo chique, sobremesinha. Eu falei, nossa, negócio muito chique, gente. É? Aí eu falei, eu prefiro o meu arroz com a mão, legal, lá do primário, né? Que era mais saboroso. Não, e o pior é que muitas vezes ainda tinha gente que ainda reclamava da comida. Que tava ruim. E as pessoas jogavam fora. Ficavam numa dó, gente. Numa dó. Que eu falava assim, nossa, a comida é uma delícia. Isso é tanto capricho que aquelas mulheres faziam aquela comida. Coisa chique. Ainda pensava assim, a pessoa que tá jogando no lixo, nem isso ela deve ter na casa dela. Tudo isso aqui pra comer, não. Muitas vezes nem quem aí vai pra escola e fica botando banca ainda. É verdade. Infelizmente, tanta gente passando fome. É. Vamos lá pra mais uma, Quinha. O que você mais valoriza em uma amizade? O que eu mais valorizo em uma amizade, gente, eu acho que é a honestidade, né? A sinceridade, né? Eu acho que é a amizade verdadeira, né? A cumplicidade. Porque nós, seres humanos, a gente somos muito falhos, gente. Todo mundo é falho. Mas eu acho que uma amizade verdadeira é a parceria ali, né? Eu valorizo muito isso, sabe? Isso pra mim é muito importante. E é isso. Isso é muito importante, né? E, pessoal, vocês que estão chegando agora, a gente conheceu a Quinha vai fazer uns quatro meses, né, Quinha, mais ou menos. A gente começou junto o canal, os dois canais. Foi pelo Instagram que a gente conheceu ela. Tanto a Tutopia quanto o Delícias da Quinha, a gente começou juntos e a gente tá nessa caminhada. E é tão legal a nossa história porque a gente criou uma amizade, uma afinidade tão grande que a gente não se conhece presencialmente, né? E só dessas conversas de WhatsApp, de vídeos, tudo, a gente foi criando uma afinidade que é só passar essa pandemia que a gente tá lá no Beach Park e, ó, batendo na porta dela lá em Fortaleza. Com a nossa rede. Deixa eu te falar. A gente já começamos. A gente vai fazer a nossa vaquinha. Pra vaquinha, assim, que fala a gente guardar todo mês o valor que tem em dezembro. A gente vai pro Beach Park. Olha só, minha gente. Parece até que eu vou pra fora do Brasil pra poder fazer uma foto, nossa, uma caderneta pra ir pro Beach Park. Mas é uma delícia o Beach Park. Mas não é barato, viu, Quinha? A gente tava olhando, se eu não me engano, tá 220 reais o ingresso, né, pra entrar. 250, por aí. Não é barato, não. Ah, mas eu quero ver a Quinha lá no Insano. Você vai descer o Insano? Quer aquele tobogos? Gente, eu não gosto de, assim, de adrenalina, essas coisas altas que você desce. Não, gente. Ela vai ficar na piscininha calminha, só com aquela ondinha. A de meu dente? Cadê a minha dente? A de criança. A de criança. A de criança, né? Porque, assim, a nossa célula vai fazer, esse ano, quer fazer assim, né, ir lá pro Beach Park. E aí, a gente vai começar a juntar agora. Todo mês, colocar aquele valor pra, em dezembro, a gente ter o dinheiro pra ir pra lá, pra passar o dia, sabe? Assim. Tem que planejar com antecedência e muita. Eita, travou, né, de novo? E eu tô aqui falando sozinha. Olha. Voltamos. Voltou. Ok, agora deixa eu te perguntar uma coisa. E onde que salva esse vídeo? Você sabe? Ah tá, a gente tava falando sobre amizade, né? Então, o que a gente também valoriza isso numa amizade é exatamente o que você disse. Honestidade, franqueza, humildade, né? E essa parceria, principalmente a nossa, né? Que a gente tá tendo uma parceria tão legal e tão, tão, é, é, normal, não tá sendo nada forçado, né? Isso que é muito legal. Não, e fora que amigo que é amigo mesmo não é, tipo, ah, vai falar tudo o que a pessoa quer ouvir. Não, a gente vai falar o que é necessário pra pessoa ouvir, né? Então, porque você quer ajudar, às vezes, não é o que a pessoa gostaria de ouvir, acaba ferindo, mas era necessário a pessoa ouvir, mas porque você gosta da pessoa que você quer ajudar, né? Muito importante isso. Vamos pra mais uma perguntinha. Décima primeira. Se você pudesse ligar para você mesmo, que qualquer, em qualquer momento do passado ou do futuro, o que você diria? Se você pudesse ligar pra você, ou no passado ou no futuro, e falar, Erika, Alquinha, olha, vou te dar esse toque, hein? Para, sua louca, toma jeito na vida. Gostei, hein? Dá um stop, para, para, né? Ai, gente, olha, eu já fui muito maluquinha nessa vida, viu? Já fui muito doida. Mas quem nunca, né, Kinha? Quem nunca? Fala a verdade. Quem nunca fez as suas aventuras nessa vida, né, gente? Olha, Deus me livre. Glória a Deus que ficou pra trás do passado. Eu acho que, no meu caso, eu também falaria a mesma coisa. Foca, foca nos seus objetivos e no que você quer, né? Porque eu também só queria saber de sair, de gastar dinheiro, não estava nem aí pra nada, né? Aí, quando eu vi aqueles 10 reais que a gente precisa hoje, era o que a gente podia ter guardado no passado, né? Mas faz parte, a gente aprende com isso, né? Eu falaria, cara, de comer... Serve de lição, né? Eu também já fui muito, assim, farra. Gente, eu era muito de farra. Nossa. Aí, mesmo assim, eu não me arrependo... Eu não me arrependo de nada, viu? Nada que eu fiz eu me arrependo também, não. Eu não me arrependo de nada que eu fiz também. É. E você, Paula? A gente vai voltar no texto, né? É verdade. Faria tudo de novo, né? Ah, não. Mas a gente já dá aquele alerta também, ó. Para de comer, que você vai ficar gordo. Continua na academia, que você estava certinho. A gente não está nem cabendo na metadinha da tela. Mais uma perguntinha, décima segunda. Em qual cidade você mais gosta... O Paulo respondeu, eu não vi. Que travou. Eu respondi. Você respondeu? Ah, que travou pra mim. Não, eu falaria pra mim do passado, que coma menos. Continua na academia, não perca o foco. Ah, sim, sim. Décima segunda. Em qual cidade você mais gostaria de viver? Bahia. Bahia? Bahia mesmo. Bahia. Bahia é vida. Bahia é Bahia. Bahia é pop. Bahia. Bahia é água. Bahia é pop. Bahia é tudo. Aquele pelourinho. É tão emocionante assim mesmo, quando eles vão descendo com aqueles batuques. É tão emocionante mesmo assim, o Holodum? Eu não sei dizer porque eu não conheço Salvador. Mas eu não sei o que é 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 a gente. É verdade. O pelourinho não é na Bahia, né? Não, é na Bahia. É na Bahia, mas é Salvador. Eu tô perdida. Porque assim, eu sou de Ilhéus. Eu sou de Ilhéus. Salvador é a capital, né? Da Bahia Então, eu saí da Bahia ainda muito pequena Pequena assim, tá, gente? Na idade, aquele tamanho não mudou muita coisa, não Não mudou muita coisa, né? E aí, então, assim Eu não tive a oportunidade de conhecer Salvador Mas eu pretendo conhecer Salvador, gente Não é possível? A capital da minha cidade, da minha terrinha Que isso, que baiana que eu sou Mas, assim, gente É muito bonito, assim, você ir lá, sabe? Lembra aquele É verdade, tem que voltar O vídeo do My Contexto lá, né? Que ele gravou lá no Pebrinho É toque ali Eu acredito que é igual ver Pra quem vai lá conhecer, fala que é muito bom, gente Muito bom Deve ser emocionante, né? Ah, é bonito É muita turística Ah, legal E você, Paulo? Ah, é, tem Você é no Brasil? Não, sei lá Eu gostaria de morar Um mendigo lá Tem mais dinheiro É verdade É a gente É sucedida, né? Uma cidade que caminha Pra poder morar Nova York De repente Uma cidade do México Madri Voltou 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 Então, eu gostaria de morar em Nova York Por eu já ter conhecido Passado um tempo lá Trabalho, né? Foi uma experiência na minha vida Que Nossa Não tem coisa melhor E aqui Nova York é vida É vida Eu gostaria de morar lá Andar numa Central Park Isso Vamos pra décima terceira Quinha Viajar para o campo Ou para a praia? Minha gente Olha Eu amo praia Mas eu confesso que eu sou roceira Eu gosto de roceira Prefere mais que praia? É Eu gosto mais Eu acho que No calor Eu ia pra praia No frio Eu ia pro campo Pode ser? Eu gosto mais do campo Eu gosto mais do mato Assim Eu gosto mais Então é o campo E você, Paulo? No meu caso Eu Vai depender da época do ano Assim Tem momentos Que nem Na minha avó Faz tanto calor Mas tanto calor Que às vezes O sol das sete horas da manhã Você já tá derretendo Né? Então Às vezes você fala Pô Esse sol todo Não poderia estar numa praia É igual aqui, gente Aqui dá Aqui dá quatro horas da manhã Você já pensa que é meio dia Nossa Tão quente assim É E também Porque assim Igual Dá Às vezes dá quatro e meia da manhã Eu acordo Pensando que é seis Sete horas Quando eu vou olhar É cinco Cinco e meia Então é pesado aí O calor Calor Sabe? Porque é desse jeito Voltando Gente, a nossa live É assim mesmo Viu? Não esquenta não Viu? Mas o bom é que sempre volta Sempre volta Com certeza E antes da gente ir pra Aí Então pessoal A gente ir pra Nossa penúltima Perguntinha Quem não é inscrito Aqui no Tutopia E no Delícias da Quinha Confere o nosso conteúdo Vocês vão gostar muito Deixa o like Que isso ajuda Bastante a gente Érica Faz o seu merchan aí Joinha, né? Deixa o joinha Pessoal Comente bastante Compartilha Seja muito bem-vindo aqui Viu? No cantinho aí Dos nossos amigos O Rick e o Paulo Do Tutopia Tá, gente? Será um prazer Viu? Ter vocês aqui também No meu cantinho Tá? Será uma honra Receber vocês Delícias da Quinha Viu? Aqui tá o nome Tutopinha e Delícias da Quinha Gente, ela fez um bolo De limão verde Esses dias Acho que foi Anteontem ou ontem Que você fica Com água na boca Parece que você sente O cheiro Do bolo Pelo computador Ou pelo celular Meu Deus Eu queria beber A cobertura Na hora que eu tava fazendo Que maravilha, gente Ó E ó Os gordinhos aqui Sabem do que É bom mesmo Vai lá no Delícias da Quinha Que vocês não vão se arrepender A décima quarta Pergunta Quinha A coisa que te deixa Com mais vergonha Gente Será que eu sou assim Com vergonha? Ai, gente Eu acho que hoje em dia Eu não tenho assim Mais vergonha De nada De nada 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 Ah, eu já tive Uma pessoa vergonhosa Mas hoje em dia Eu não sou assim Mas alguma coisa Que me deixaria Vergonhosa Vou te ajudar Vou responder primeiro Eu acho que eu teria Vergonha Se eu tivesse Na rua Assim E caísse Com um monte de gente Do lado Não? Ah não Daria risada Sabe o que eu faço? Eu levanto Sacudo a poeira E vou me guardar Eu acho que eu tenho vergonha E ainda falo assim Epa Segura que o vento está forte Não tenho vergonha não Eu já tive Mas hoje em dia Assim Eu Quando eu era assim Criança Eu era muito Meia vergonhosa Mas eu aprendi A ser sem vergonha Sabe? Dependendo da situação Também, né gente? Se não for algo assim Constrangedor Claro, né? Talvez se acontecesse Alguma situação Constrangedora, né? Talvez eu ficaria Com vergonha Mas assim Por exemplo De eu cair na rua Não? Meu chinelo arrebentar Na rua? Já aconteceu tanto Tipo essas coisas, né? Tem gente que fica Hoje em dia não Hoje em dia Eu começo A levar a ser Mais na naturalidade Eu por ser Um pouco tímido Eu tenho vergonha Às vezes De chegar nas pessoas Então Aconteceu bastante Na viagem Que a gente fez Por mais que era Algo simples De falar em espanhol Eu falava Vai lá, Rick Vai lá, Rick Vê lá Quanto que custa Tal coisa Só pra eu não ter Que falar Olha, e se eu não fosse A gente ia morrer De fome Porque ele não ia Atrás Então eu metia As caras E falava Meu portunhol Lá E se virava E todo mundo Era feliz Ah não Eu sou faladeiro Eu sou fácil Assim Fazer amizade Então eu não Morria de fome Não Não, mas A primeira vez Que a gente Foi comprar Um ticket De metrô Ele tava Tão nervoso Também Pra poder falar Com a mulher Que ele misturou O português O inglês E o espanhol Na mesma frase Aí ele I need boleto Aí a mulher Ficou olhando Eu need boleto E eu me senti No poliglota Lá na mulher No ticket Do trem Lá do México Agora a última Pergunta E eu acho Que é a mais Legal Quinha Quem é você Escreva-se Em um parágrafo Quem é a Quinha Pra todo o Brasilzão Fala aí pra gente Ai Quem é a Quinha Eu Bom gente A Quinha Se for pra me descrever Eu, minha pessoa Eu sou a Érica Tenho 27 anos Tenho dois filhos Sou casada Há nove anos Eu gosto De fazer amizades Eu, assim Eu já fui uma pessoa Tímida Mas eu aprendi A deixar minha timidez De lá Né Eu via Que aquilo Muitas vezes Me atrapalhava Então hoje em dia Eu me vejo Assim uma pessoa Mais extrovertida Pra conversar Né Eu gosto Eu gosto De viajar Gosto de passear Apesar de eu não ter dinheiro Pra viajar Pra estar passeando Mas eu gosto Tá Eu me imagino Eu sou assim Sabe Eu gosto De De fazer novos amigos Né Eu gosto De estar com a família Eu sou uma pessoa Que eu não gosto De ficar sozinha Eu gosto Da casa cheia Eu não sei nem como Que eu me acostumei A ficar aqui em Fortaleza Já vai fazer Um ano já Que eu tô aqui Então aqui é só eu Meu filho E meu marido Hã Vai fazer dois anos Né Que eu tô aqui Olha a produção A produção Tá te ajudando Corrigindo E eu gosto assim Sabe gente De povão Eu gosto de ver gente Sabe Eu gosto de ver gente Eu não gosto De ficar sozinha Não Sabe E essa sou eu Eu sou meio doidinha Sabe Mas faz parte da vida Eu sou uma pessoa Que eu gosto muito De cozinhar Gosto de comer Também É bom pra todo mundo Conhecer um pouco De Bora voltar Aê Eu quero até demais Eu falo coisas na cara Que as vezes o Paulo Fala Nossa Você é cavalo Né Mas é com jeitinho Eu sou bruto Mas com jeitinho E eu sou muito sincero Eu sou amigo Sou feliz Gosto também De casa cheia Dos amigos em casa Fazer churrasco Viajar Eu gosto de ser feliz E eu não me importo No que a outra pessoa Precisa pra ser feliz também O importante é Não ser prejudicado Nem prejudicar o outro O importante é A felicidade sempre E sou casada com o Paulo Vamos fazer nove anos também Olha só Até isso né gente Eu hein Combinamos Combinamos Se conhecemos Na mesma época É verdade Junho de 2012 Junho de 2012 Julho A gente se conheceu Na verdade assim Eu e o Robson A gente já se conhecia Mas a gente Começamos a namorar Eu lembro que foi Em dezembro De 2011 Começamos a namorar A gente não namorou A gente já casou direto Pulamos alguma etapa Em outra oportunidade A gente vai Mas o namoro novo Foi bem curto O namoro Tipo assim O namoro foi bem curto A gente começou a namorar Em dezembro Aí quando foi Se eu não me engano Ou foi julho Ou foi julho Por aí A gente juntou As trouxinhas E foi morar junto A mesma coisa Sabe Mas foi bem por aí De junho a julho Mesmo de 2012 Que a gente foi morar junto Mas casar Casar mesmo No papel Foi ó No dia 12 do nove 12 do nove De 2015 Mas eu conto assim Desde quando a gente Está junto Sim Olhando na aliança Olhando Não lembra Ainda bem que existe O Facebook Para avisar a gente Das datas comemorativas Mas é engraçado E você falou Descrever sobre mim É complicado Se autodescrever Mas Tenho 31 anos Né Pelo Tem gente que não acredita em signo Tem gente que acredita Né Mas Eu sou de sagitário Então eu sou muito aventureiro Por mais que eu Tenha medo De algumas coisas Eu fecho os olhos E vou Né Eu morro de medo De altura Extremo Mas Dependendo de uma atração Como a gente gosta De parques de diversões Eu vou Eu ponho um óculos escuro Fecho os olhos Ninguém está percebendo Que eu estou com medo Porque ninguém está vendo Meu olho Mas na maioria das vezes Meu olho está fechado Então eu não vejo nada Eu sou muito amigo Sou sincero Ou que tiver que falar Eu falo Tipo Meio que Não é doa A quem doer Mas Eu tento ser o mais verdadeiro Quando a pessoa está errando Eu quero que ela melhore Né Sempre no bom sentido Ai que difícil O que mais Sou paulistano 100% Né Nasci Da gema Da gema Da gema É Tenho Né O queridinho da avó Né Eu sou O neto Querido Né Por mais que minha avó Tenha Tem mais Minha avó Tenha mais dois netos Né Mas eu que tento Puxar mais o saco dela Tal Né E eu fui o primeiro neto Né Então Sempre tem aquele O arzinho De Ah Meu primeiro de tudo E tal Ah Resumidamente isso Ah Legal Então pessoal É A gente gostou muito De bater esse papo Com a Quinha Do Delícias da Quinha Tá E espero que vocês também gostem Bastante desse nosso vídeo E conhecer um pouco Da nossa vida Tanto da Érica Do Delícias da Quinha Quanto o Rick e o Paulo Do Canal Tutopia Então a gente agradece muito A presença de todos vocês Quinha O que você quer falar Para todo mundo Mas calma Calma Só reforçando Essa foi a nossa primeira Colab Né Nessa participação Entre canais A gente ainda vai melhorar Nessa parte de edição Né Porque tudo que é primeiro Sai mais ou menos Mas a partir que a gente Entende como funciona A gente vai fazer Quase Estilo de televisão Né Isso mesmo E quem quer deixar um recado Aí para os seus inscritos Os nossos inscritos Estão te vendo também Bom gente Eu só tenho a agradecer A vocês Por ter me convidado Tá Eu achei muito bom Eu amei esse bate-papo Aqui com vocês Foi muito legal Né A gente riu bastante Né Faz a gente lembrar De várias coisas legais E foi muito bom Viu gente Estar aqui com vocês Né Eu quero deixar Um beijão Um abraço Para os seguidores Aqui do Tutopia Viu gente É um prazer Estar aqui participando Desse bate-papo Eu super amei Amei mesmo Viu gente E eu quero participar Mais vezes Porque foi muito legal Com certeza A gente começa a criar gosto Né Dessas coisas Eu acho que essa foi a primeira De muitas que viram Viu Quinha Então O Tutopia O Tutopia O Tutopia Está super feliz Por você ter aceitado Vem aqui no nosso canal Participar Responder Essas 15 perguntinhas Junto com a gente E acho que é isso Né pessoal Então um grande beijo Para todos os nossos inscritos Grande beijo Para todos os inscritos Da Érica Então pessoal Até o próximo vídeo Beijo Tchau Quinha Obrigado Tchau tchau Beijão Até a próxima Tchau tchau Até gente Agora eu posso cortar o vídeo Né Depois né Que adução Eu acho que está Gente Para cortar aí Esse negócio Tem que salvar Viu Tchau